E atenção, notícia urgente, mais uma tragédia na família de Nissete e Bruno. Todos os detalhes você ficará sabendo agora. JF News Segundo informações publicadas pelo portal G1 do Grupo Globo, infelizmente mais uma triste notícia acabou chegando na noite de ontem. Nós lembramos que a querida atriz Nissete e Bruno acabou falecendo aproximadamente 4 meses por complicações da Covid-19. Na época, Nissete ficou quase um mês hospitalizada. Ela chegou a apresentar melhora, mas seu estado de saúde acabou piorando, até haver a necessidade de entubá-la. Infelizmente, Nissete não resistiu. E agora, tivemos a confirmação que uma das filhas de Nissete, a atriz e diretora Bárbara Bruno, de 64 anos, precisou também ser entubada na UTI de um hospital particular do Rio. Bárbara é a primeira filha do casal Paulo Goulart e Nissete e Bruno. Abre aspas Minha irmã tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para a Covid. Ela está internada, hospitalizada no CTI, e hoje teve que fazer a entubação. Gostaria então de pedir que todos se unissem às 18 horas para fazer uma corrente de oração e energias positivas para Bárbara. Se Deus quiser, ela vai receber a plaquinha, eu venci a Covid-19. Vamos então orar para ela e para todos que estão doentes nesse momento. Vamos doar nosso amor, esperança e fé para a cura de todos. Falou o Pet em suas redes sociais. Até a próxima edição. Um abraço a todos, fiquem com Deus e cuidem-se. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?